Overdome, quando o software de alto desempenho encontra as pipomoedas. Bem-vindos pessoal, neste vídeo fazer uma apresentação aqui rápida sobre a Overdome. Então o que é a Overdome? É Crypto Trading Overdome, Jogo Overdome e Token Overdome. Então vamos lá ver como é que isto funciona. Negociação usando a estratégia de arbitragem. Temos o jogo Overdome, temos o Token Overdome, os jogadores podem optar por negociar a essência acumulada durante as suas jogadas em troca de Token. Portanto é tipo aqui um Play to Earn. Nesse campo está ansioso para compartilhar as suas percepções connosco. Se vocês depois, eu vou deixar aqui na descrição, também temos o CEO e confundador que é o Althusa. Com uma estrada em ciências de computação pela Stanford e tem um profundo conhecimento das complexidades técnicas do mundo de pipomoedas. Pessoal, vou deixar também este PDF na descrição do vídeo. Estamos executando as APIs da Binance, Gate e O, Huobi e negociando com cerca de 50 pares de Token diferentes. Então o algoritmo de compra usa os dados da CoinMarketCap e o nosso bot de negociação usa esses dados para executar as negociações. As negociações de compra são acionadas quando o bot encontra uma oportunidade e acredita que pode obter lucro. Primeiro compramos os Token e os guardamos, portanto o lucro é zero. Nós os mantemos até que o lucro seja obtido, uma vez que alcançamos uma determinada porcentagem de lucro, em seguida vendemos os Token com lucro e capturamos o resultado em USDT. Importante, o trading funciona 7 dias por semana, mas a redistribuição para os clientes afeta apenas 5 dias por semana, de segunda a sexta, o que deixa 2 dias de comércio para a empresa. Então a empresa vai lucrar só no sábado e no domingo. Então aqui temos um exemplo de como é que funciona o trading, portanto temos, por exemplo, aqui ele compra um Token a 40 mil, então ele compra aqui 2 Token, portanto o total de 80, e vende depois quando ele bate um lucro de 2 mil. Aqui temos o exemplo de como é que funciona aqui a arbitragem. Imagina o Avordomo como um comprador ágil e inteligente, capaz de encontrar as melhores ofertas que o IPA moedas. Ele foi criado para uma compra rápida e inteligente de IPA moedas, a preços mais baixos em uma exchange e em seguida uma venda a preços mais altos em outra plataforma, capitalizando as diferenças de preço. E temos então aqui um exemplo, por exemplo, Ethereum USDT, onde ele compra, por exemplo, na Binance e depois vai vender na Gate.io por um preço superior e tem aqui um lucro de 53 dólares. Então meta diária, então aqui da arbitragem, é 1% por dia. A Gate vende na Binance e vai então aqui analisando os preços e vai então fazendo estas compras e vendas. O que é que a Avordomo é especial e diferente de outras plataformas que temos aí? Portanto, gerenciamento estratégico de riscos. A Avordomo emprega estratégias sofisticadas para mitigar as perdas durante as quedas do mercado. É um companheiro de negociação prudente. Acessibilidade, a interface amigável da Avordomo foi projetada para usuários de todos os níveis de experiência, oferecendo preferências de risco e objetivos de negociação personalizáveis. Conservação de tempo, ele libera os usuários da vigilância constante do mercado. A Avordomo faz isso por você, dando a liberdade de buscar outros interesses. A Avordomo é o confidente definitivo para os entusiastas negociações de criptomoedas, conduzindo com uma estria a sinfonia de garantir negociações lucrativas em diversas plataformas. A Avordomo aproveita até mesmo as mais sutis diferenças de preço a seu favor. Como é que nós entramos aqui na Avordomo? Primeiramente temos de adquirir aqui uma licença, portanto, de 50 até 100 mil dólares. Vocês podem escolher quantas quiserem. E vocês podem também, por exemplo, eu entro hoje com 50 dólares. Amanhã quero adquirir mais uma de 50, posso. Quero adquirir mais uma de 100, posso. Portanto, vocês podem fazer, então, várias compras de várias licenças sem, então, limite. O que é este X3? Portanto, nós ganhámos 3 vezes mais o valor da licença de software. Ok? Depois disso, a licença vai expirar. Aqui também podemos promover, ok? Indicando e recebendo, então, comissões por indicar outras pessoas e ganhámos 4 vezes a nossa licença. Isto quer dizer o quê? Eu compro aqui uma licença de 50 dólares. Digamos que eu recomendo a outras pessoas e esses ganhos de comissões, ao bater 4 vezes a minha licença, a minha licença também expira. Então, meus amigos, os depósitos são feitos em USDT-TRC20, tem uma taxa de depósito fixa em 3 dólares. Depois, podemos também sacar em USDT-TRC20. As retiradas são processadas somente às terças e aos sábados e tem uma taxa de 5%. Então, simula o que você pode ganhar com o trading. Então, considere o exemplo uma licença de software de 10 mil dólares, com uma distribuição diária de 1%. No primeiro mês, nós ganhámos 2.100 dólares. Dois meses, 4.200. Três meses, 6.300. Quatro meses, 8.400. Cinco meses, 10.500 dólares. E no final de um ano, temos 25.000 dólares. No plano de marketing, temos três maneiras de ganhar mais dinheiro com o Overdome. Seja pago para promover a empresa, temos o Direct Bonus, ganhámos até 15,5% das licenças das suas indicações. Temos aqui o Diferencial Direct Bonus, ganha também até 15,5% de diferencial sobre as licenças de toda a sua rede. E aí temos o Bônus Carreira, ganhámos até 728.200 dólares em bônus. E temos o Direct Bonus. Então, dependendo do volume de vendas que você gera, você sobe na hierarquia, desbloqueia novas porcentagens de bônus diretos. O Bônus Direto é pago instantaneamente na Cash Wallet Carreira. Comece então como afiliado, o promotor já ganha aí 1.000 dólares, o marketer 3.000, distribuidor 25.000, associate 50.000, diamante 100.000, etc. Então, temos aqui uma parceria CoinStore, uma exchange mundial de criptomoedas que revoluciona o financiamento de criptomoedas. A CoinStore é uma exchange líder global em criptomoedas que reúne uma equipa de profissionais financeiros experientes especialistas em blockchain. Com uma forte presença em 165 países e uma base de usuários de 3,3 milhões de traders registrados, a CoinStore oferece serviços, negociações rápidas e contínuas, juntamente com soluções de derivativos OTC e NFT. O exchange onde o token da Overdome vai ser listado vai ser na BitGet, MSCC, BitMart, LBank e CoinStore. Aqui o roadmap, começou então para o lançamento da empresa em dezembro de 2023, março de 2024, então estamos hoje a dia 1 de março, então amanhã é o lançamento oficial da empresa, ok? Depois temos aqui, vejam lá, em maio lançamento do jogo Overdome e lançamento da Overdome Coin. Em maio, então temos o lançamento do jogo e do token e em julho lançamento Overdome Exchange. Eles vão ter uma própria corretora. Aqui temos a falar sobre o jogo e a moeda Overdome, pois isso é algo que vocês devem também estudar e entender como é que funciona. Temos aqui a explicação do jogo. Então os jogadores ganham então o token Overdome. Pessoal, se vocês tiverem interesse então aqui de fazer o cadastro na Overdome, o link está na descrição. Lembrem que isto não é recomendação de investimento, façam sempre as vossas análises e vejam aí no próximo vídeo. Fui!